Olá, começa agora o Milho Plus, seu programa aqui no AgroMais e hoje nós vamos falar sobre armazenagens de grãos. O agronegócio precisa, mas o país apresenta déficit para estocar. Uma alternativa para as safras que não param de crescer pode ser o silo bolsa, que já é encontrado nos campos do Brasil. E sobre o assunto nós vamos conversar com o Diego Fonte Schmidt, engenheiro agrônomo do Grupo Nortene. Olá, seja muito bem-vindo ao programa, Diego. Olá, Simone, agradeço o convite em nome do Grupo Nortene, agradeço ao canal AgroMais e ao programa Milho Plus. Então tá certo, o prazer é todo nosso em receber você aqui hoje. Diego, com safras recordes e armazéns também estão localizados alguns longe das necessidades dos produtores e também acontece do produtor querer guardar o melhor momento para comercializar a safra dele, que eu já ouvi aqui o produtor dizendo que, por exemplo, dele não ter local para armazenar a safra de milho colhida. Para falar, fala para a gente dessa alternativa, que é o silo bolsa. Como é que ele funciona? Olha, o silo bolsa, ele é um complemento de armazenagem para aqueles produtores que já têm um sistema, nós chamamos de silo estático, que são aqueles metálicos, mas que ainda existe uma defasagem de armazenagem. Então, hoje estima-se que o Brasil tem uma defasagem média de 30%, ou seja, cada 100 sacas colhidas, 30 nós não conseguimos armazenar de forma correta. Então, o silo bolsa se encaixa como um complemento, uma armazenagem inteligente, com boas rentabilidades, um custo de investimento baixo, e proporciona para o produtor justamente essa facilidade. Além de ela poder ser instalada em qualquer lugar da propriedade, ela praticamente não existe um limite de estocagem. Então, você compra quantas bolsas você precisar para estocar aquilo que você está necessitando, o volume que você precisa. Então, e tem essa facilidade de logística na fazenda. O silo estático, ele fica estático, fica parado em algum lugar da fazenda, e conforme você vai aumentando a propriedade, mudando ali os talhões, a logística de plantio na fazenda, dificulta um pouco para você colher, e está sempre levando ali os grãos para estocar no silo estático. Então, a silo bolsa, nesse quesito, é um facilitador, porque você consegue colher ali aquele talhão e consegue armazenar no próprio lugar. Então, você facilita muito o tempo, a logística, a mão de obra, então, a silo bolsa se mostra, nesse sentido, um investimento baixo e com excelente custo-benefício. A principal commodity do Brasil, a soja, pode ser estocada no silo bolsa, não é? Agora, Diego, fala para a gente de outros grãos, sementes, produtos que podem ser guardados. Certo. A silo bolsa é bem eclética, não é? Ela tem uma amplitude muito grande de uso. Então, hoje, majoritariamente, 90%, 95% do que é estocado nas silo bolsas no Brasil são grãos, como soja e milho, não é? Mas também pode ser estocado feijão, pode ser estocado arroz, pode ser estocado sementes de girassol. Existe um início de estocagem agora de silagem, também num tipo de bolsa específico, não é? Algumas pessoas, em outros países, o pessoal onde existe neve, não é? Uma temperatura extrema, não é? Um clima extremo, as pessoas armazenam adubos, não é? Mas aqui no Brasil, majoritariamente, são sementes, não é? Em sementes secas, então, grãos secos, né? Então, soja e milho, majoritariamente. Mas você tem uma amplitude muito grande. Igual disse, feijão, arroz, café também. Então, respeitando a questão da umidade certa para estocar cada tipo de grão, a silo bolsa, ela pode ser usada por todos esses cultivos, ok? Então, no caso, o que não dá para estocar mesmo? No caso, os fertilizantes, a gente nunca vai conseguir fazer os insumos, vai conseguir estocar? Ou, quem sabe, um dia a gente consiga? É, ela é usada em alguns países, principalmente fora do Brasil, para estocar insumos agrícolas, né? Primariamente, aí, os adubos, né? Os adubos em grão. Então, nada impede, tá? Mas, no Brasil, não há essa necessidade, já que é um país que tem temperaturas mais elevadas, né? E você tem já uma estrutura de armazém para guardar esses adubos, né? E, geralmente, o produtor acaba usando os adubos no momento do plantio, né? E pouca coisa sobra, ele acaba cobrindo isso aí com uma lona, né? Então, no Brasil, não haveria justificativa para você usar a bolsa, até por questão de custo, né? Para estocar esses insumos. Isso é usado mais em outros países, onde você tem um clima mais extremo, ok? No Brasil, não há necessidade. Mas pode ser usado, sem problemas. Na agricultura, o clima interfere na safra. Estiagem de mais ou de menos? Nesse caso, o silobolsa, ele protege contra essa degradação causada pela radiação e também por fortes chuvas? Sim. A silobolsa, ela é um ambiente hermeticamente fechado, né? Os grãos não têm contato, desde que ela seja fechada de forma correta, instalada e fechada, preenchida e fechada de forma correta. A silobolsa, ela propicia um ambiente hermeticamente fechado, onde os grãos não têm contato com o exterior. Com a luz solar, com o oxigênio. Então, isso favorece que os grãos que estão ali armazenados tenham uma qualidade muito próxima de quando eles foram colhidos. Porque você mantém a umidade, você mantém as características do grão e você não permite o contato desses grãos com o meio externo. Com altas temperaturas, com altas umidades, chuva, seca, frio. Então, o próprio material do que é feito essas bolsas, material plástico, né? Existem alguns aditivos que vão fazer o quê? Refletir o excesso de calor, o excesso de luz solar, né? De radiações nocivas. E a parte interna, existe um outro material que vai manter essa temperatura média durante o dia e vai fazer essa barreira de oxigênio, para que você não tenha nenhum tipo de entrada de ar, né? Para que possa deteriorar esses grãos conforme o tempo. Então, você consegue manter a qualidade desses grãos ao longo do tempo. E essa qualidade é muito próxima de quando você colheu ou quando você armazenou a primeira vez esses grãos, né? Isso pode ser 12 meses, 18 meses. A gente consegue manter essa qualidade dos grãos, ok? Então, a principal, Diego, função da bolsa é mesmo vedar bem, né? Para evitar até mesmo a entrada de insetos. Essa vedação no armazenamento da silagem foi uma das preocupações no desenvolvimento desse produto? Não ter perdas também de nutrientes? É, o que acontece? Devido a essas características da bolsa, né? Ela foi pensada primariamente para armazenar esses grãos com segurança, né? Daí começamos a colocar alguns aditivos pensando na qualidade total do grão. Então, igual eu disse, essa bolsa vai isolar esses grãos do ambiente interno. E isso também a gente pode considerar de pragas e doenças. No momento que o grão é armazenado na bolsa, ele, isso já é uma prática comum com os produtores, ele, no momento que está sendo preenchida a bolsa, né? Os grãos estão sendo armazenados, juntamente é colocado um produto na forma de gás que vai fazer a desinfecção, né? E qualquer praga que esteja ali, né? Vai ser erradicada, né? Justamente para que, quando a bolsa for finalizada, for lacrada, você tenha as sementes totalmente protegidas internamente, né? Então, quanto a pragas e doenças, desde que a bolsa seja instalada, preenchida e vedada de forma correta, não há contato nenhum com tipos de insetos, doenças, né? Então, mais uma vez, os grãos, a sanidade dos grãos é mantida dentro da silobolsa, ok? E por conta dessa vedação, por conta do material de alta qualidade, que é o plástico que nós usamos, você consegue evitar que haja uma deterioração dos grãos. Então, ele não perde os valores nutricionais dele, né? Teor de proteína, não perde umidade, tá? E isso é muito importante, né? Porque na comercialização dos grãos, o que é levado em conta é o peso do grão, né? Se você armazena de forma incorreta, você perde umidade para o ambiente. Perdeu umidade, você perde água, a semente vai ficar mais leve. Então, você perde dinheiro, tá? Então, essa é uma outra propriedade que a bolsa tem de manter, inclusive, a umidade nos grãos. Então, você não perde dinheiro, né? Ok? Então, não há risco de, desde que a bolsa esteja corretamente instalada, não há risco de você ter perdas com umidade, perdas com doenças, com pragas, ok? E muito menos vai perder as condições nutricionais, os valores nutricionais dos grãos. Você falou, Diego, da qualidade desse material, da tecnologia que foi empregada nessas bolsas. Mas eu tenho uma curiosidade. Os silos, eles ficam espalhados pelo campo, né? Mas a gente vê muitos pássaros. Existe essa possibilidade do animal ficar ali em cima, bicando, 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 até furar esse plástico? Já aconteceu isso? Ou o plástico é tão resistente que isso não chega a acontecer? Olha, como qualquer outro produto, tem que existir, depois dele instalado, tem que existir uma observação, né? Visitas frequentes por parte do produtor. Por quê? O produto está exposto no campo, né? Então, animais podem invadir o local e destruir essa bolsa, né? Mas, majoritariamente, o maior problema seriam roedores, né? Que têm essa preferência por grãos, né? Pássaros não há problema, porque realmente eles não conseguem furar aquele plástico que é muito grosso, né? Muito forte. Então, o pior problema seriam mesmo os roedores, os bovinos, né? Então, uma das ações importantes no local onde você vai instalar essa bolsa, seja que ela seja cercada, né? Todo o perímetro com cercas, né? Para que se evite esse contato, essa entrada de animais, né? Que possam aí roer ou morder o plástico, né? Acabar deteriorando essa, abrindo essa bolsa e você vai ter alguma perda ali pontual, tá? Então, mas isso já é uma prática comum, né? Entre os produtores e já estão cientes disso. Porque no silo metálico acontece a mesma coisa. Há muita infestação de ratos, roedores, né? Então, essa, existe um expurgo frequente, né? Uma vigia frequente também desses grãos. Na silobolsa isso é igual. Tem que, de tempos em tempos, observar se vê algum tipo de invasão de animais, algum buraco que foi feito ali por um roedor, né? Mas isso é muito pontual, né? Se todo o passo a passo foi feito, né? Nas práticas corretas de instalação da bolsa, é bem improvável que o produtor tenha esse problema com animais, né? Desde que ele tenha cercado essa área, o perímetro, né? Onde são instaladas as bolsas. E se acontecer esse imprevisto desse roedor chegar a furar, existe como o produtor fazer uma manutenção rápida, né? Para não interferir, não entrar ar ou outra coisa ali para estragar o grão? Existe esse mecanismo dele fazer um remendo? E eu te pergunto também, seguinte, Eu vi uma reportagem há uns anos atrás desses silos com palhas em cima. Eu não sei se isso chega para afastar pássaros ou se é uma técnica usada em alguns estados? Olha, respondendo a primeira pergunta, né? Sim, juntamente com a silobolsa, nós enviamos algumas fitas reparadoras. Por quê? Não só pensando em algum possível dano por animais, mas também para que, esporadicamente, o produtor que conserve esses grãos a um período um pouco maior de tempo, ele precisa fazer uma verificação da qualidade dos grãos de tempos em tempos. Então, ele vai colocar uma sonda, que geralmente é um metal, né? Ele faz um furo na bolsa e retira ali uma quantidade específica de grãos para verificar como é que está a qualidade, a umidade, né? Se não está havendo nenhum tipo de deterioração. São algumas sondas metálicas que são feitas. Então, isso causa um buraco no corpo da bolsa e é para isso que nós enviamos também essas fitas repadoras, que é feita do mesmo material, são algumas fitas adesivas, né? E uma vez você coloca ali, a bolsa retoma a sua capacidade de fechamento ali, né? De fechar hermeticamente os grãos, manter hermeticamente. E pensando também nos animais, que geralmente são pequenos orifícios que os roedores fazem. Então, essa fita reparadora ajuda nesse sentido, ok? Respondendo à segunda pergunta, A silobolsa, ela é muito utilizada principalmente no centro-oeste do Brasil, que são regiões que existe aí uma intensidade muito grande da luz solar, né? Pela localização geográfica, enfim, onde o calor é muito grande. Então, eu particularmente nunca vi essa cobertura de palha nas bolsas. É muito comum fazer isso em silagem, né? Na silagem de solo para cobertura de silos, né? Lonas para cobertura de silos. Mas na silobolsa pode ser que tenham feito também como uma forma de, acredito, até amenizar a temperatura. Coloca palhas em cima, né? Para amenizar um pouco a temperatura na superfície da bolsa. Mas isso não é necessário, tá? Nós temos a nossa bolsa, a Silox, ela tem uma tecnologia de matérias-primas justamente para trabalhar com extremos de temperatura, né? Um exemplo disso é que nós vendemos, nós entregamos muita bolsa no centro-oeste, onde tem um clima muito extremo, né? Ainda mais no inverno agora, que temos aí 40, 43 graus. E exportamos bolsas também para a Ucrânia, um exemplo aqui, onde nós temos uma bolsa estocando grãos de trigo, tá? Numa temperatura de 10 graus negativo, né? Abaixo de neve. E a bolsa está com toda a sua composição intacta, né? Então, não há necessidade disso, tá? A bolsa é feita para aguentar temperaturas extremas. Mas o nosso clima tropical é mais propenso para o uso da bolsa? Sim. A função primária da bolsa é armazenar com segurança, né? E qualidade. Então, no Brasil, o que eu posso dizer? Não é que é mais propício, mas a bolsa tem essa vantagem, né? Ela pode ser usada tanto em clima extremo, né? Tanto calor quanto frio. Mas hoje o uso aqui nas Américas, né? Principalmente na Argentina, no Brasil, é muito mais vantajoso, né? Por questão de custo-benefício, praticidade, segurança, né? Mas ela pode ser usada em qualquer clima, ok? Sem problemas nenhum. Então, o custo-benefício, ele é viável ao produtor? Compensa mais do que o estilo convencional? É, aquilo que eu comentei no início, né? A silobolsa, ela jamais vai substituir... Nem é o nosso objetivo, tá? A silobolsa, ele é um complemento do silo estático. O silo estático, né? Que é o silo metálico, ele vai sempre existir. E ele é necessário. Todo produtor tem que ter uma estrutura de silo estático. Um secador, porque ele tem várias utilidades. Porém, o silobolsa, ele é um complemento desse silo estático, né? E hoje, culturalmente, o produtor, ele prefere investir em terras, investir em máquinas, investir em tecnologia, do que propriamente investir em armazenagem. Então, nós ficamos muito defasados, né? Hoje, nós temos, em média, 30% de defasagem de armazenamento no Brasil. Isso vai só tender a crescer. Nós vamos ter cada vez uma safra cada vez maior, mais recorde, né? Estima-se que, daqui a 10 anos, essa defasagem pode chegar a 50%. Ou seja, nós não conseguimos tocar, em silos metálicos, 50% que nós produzimos. Então, a bolsa entra nessa equação como um complemento do silo estático, não como um substituto, né? Mas, respondendo a sua pergunta, se a gente for fazer um investimento, um custo de investimento anual, equivalente em bolsas e em silo metálico, a bolsa, ela tem, ela representa uma economia em torno de 40% em relação ao mesmo investimento, vai estocar a mesma quantidade de grãos num silo estático, tá? Isso fazendo uma conta bem justa, anualmente, com a mesma quantidade de grãos, levando em conta todo o investimento, né? A infraestrutura, né? Então, ela representa aí, então, a bolsa representa um investimento 40% menor se comparado aí com os silos metálicos. E, até complementando, se a gente comparar o investimento em silo bolsas comparado com armazenagem em terceiros, né? Seja em umas traders, seja em cooperativas, seja num vizinho que tem ali um silo estático, essa conta fica ainda melhor. A bolsa tem uma economia de 80% em relação a esse tipo de armazenagem em terceiros. Então, de novo, não é substituindo, é complementando uma armazenagem de silo estático, ok? E falando sobre a aprovação do produto pelo mercado brasileiro, vocês têm relatos de produtores que usam o sistema, eles estão mais suscetíveis a essa troca ou ainda estão mais resistentes, mesmo tendo esse déficit de silos convencionais para estocar os grãos? Olha, hoje, a silo bolsa não é uma tecnologia muito nova, ela já tem em torno de 15 anos no Brasil, né? Então, já é uma tecnologia, já é um produto bem consolidado, e bem entendido pelos produtores. O produtor que compra a silo bolsa, que consome a silo bolsa, é o produtor já bem tecnificado, ele adere muito a novas tecnologias, é um produtor que produz muito, é muito efetivo, tem altas produtividades, então ele já está ávido para novas tecnologias. Então, a silo bolsa, o mercado que ela atende, já são clientes, já são produtores que entendem a tecnologia, já entenderam, já consolidaram, já aderiram, e, vamos dizer assim, a nossa taxa de reclamação é praticamente zero. Então, de novo, desde que o produtor saiba como fazer todo o processo, escolher o local correto, fazer todo o processo de embolsamento de forma correta, instalar a bolsa na máquina, e vedar de forma correta, ele dificilmente vai ter problemas, porque é um processo muito prático, hoje você tem empresas que vendem máquinas especializadas em embolsar e extrair, empresas extremamente competentes e profissionais, existem outras empresas que prestam esse serviço para aquele produtor que não quer comprar essas máquinas, Então, já é uma tecnologia, uma estrutura consolidada no Brasil, na área de grãos. Então, o produtor hoje sabe identificar essa tecnologia, entende como uma tecnologia necessária, e com investimento, um custo-benefício excelente. Então, o que nós estamos pegando do mercado, as reações do mercado para a gente são muito positivas, e cada vez mais, com cada vez mais adesão. Então, aqueles clientes que às vezes estavam um pouco reticentes, que não queriam consumir, hoje já estão consumindo por conta dessa realidade que o mercado está infringindo, que é a alta adesão pela Silo Bolsa. Diego, nesse aspecto de comercialização do Silo, qual o potencial da empresa de vendas ao ano? Olha, hoje é estimado o mercado Brasil em torno de 100 a 110 mil bolsas. 100 a 110 mil bolsas hoje seria um mercado estimado, potencial no Brasil, mas com potencial de crescimento enorme nos próximos 10 anos, pelos motivos que eu já comentei aqui. E nós conseguimos participar com uma boa parte disso, com cerca de 30 mil bolsas nós conseguimos participar. Temos um bom share desse mercado. E vamos falar, você já adiantou um pouco aqui, quais os estados produtores de grãos do país que têm apostado no produto? E qual o crescimento do produto nesse mercado aqui, nessas regiões que você vai citar para a gente? Olha, Simone, hoje a principal região consumidora da Silo Bolsa é consequentemente a região maior produtora de cereais, que seria o Centro-Oeste. E hoje o Centro-Oeste é a região do Brasil onde tem a maior defasagem de estocagem. Mas a região Sul consome bastante, Rio Grande do Sul, Paraná principalmente, consome em Silo Bolsa, não tanto, mas também consome, porque já é uma região mais antiga, mais estruturada, com um outro perfil de produtor. Agora, o Centro-Oeste, basicamente, hoje, o Nordeste é alguma coisa, o Sudeste é hoje a região que tem a maior estrutura de armazenagem estática, então, não tem tanto consumo de Silo Bolsa, mas consome também. Alguma coisa em Minas Gerais, mas hoje o foco da Silo Bolsa é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, parte do Nordeste, parte do Norte. Mas o foco principal são estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, que são regiões de alta produtividade, grandes áreas, majoritariamente milho e soja, que é plantado ali, e é a região que tem a maior defasagem hoje. Então, e são os produtores mais tecnificados também, que mais aderem a essas novas tecnologias. Então, e hoje o potencial de crescimento anual é em torno de 10% a 15% nesse mercado de Silo Bolsa. E nós temos aí, de novo vou falar, nós temos um potencial para os próximos 10 anos fantástico para essa tecnologia, para a Silo Bolsa. Quando o produtor rural, ele adquire esse material, o Silo Bolsa, qual o período que ele vai ter, qual o período máximo que ele vai ter para estocar o produto dele, os grãos? Olha, na nossa Bolsa, no caso, a Silox, nós damos 18 meses de garantia. Então, o produtor, desde que ele começa, desde que ele preenche a Bolsa, armazena os grãos ali, ele tem 18 meses para ele comercializar esses grãos, né? Onde nós garantimos ali uma qualidade máxima, é tudo aquilo que eu já falei. As proteínas, a umidade, valor nutricional, segurança contra pragas e doenças, nós garantimos 18 meses, desde que seja feita de forma correta, né? Armazenagem. Mas dificilmente um produtor, ele vai utilizar esse tempo todo, né? Porque as safras acontecem anualmente e ele tem a... Ele precisa comercializar esses grãos, né? Pra, enfim, pagar suas contas, capitalizar, investir em alguma outra coisa. Então, geralmente, dificilmente um produtor vai manter esses grãos armazenados por mais de 12 meses. Mas nós, como garantia, damos 18 meses, ok? Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo já está encerrando, mas eu queria desde já te agradecer. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, Diego. Simone, eu agradeço, em nome do Grupo Nortene, da Silox, eu agradeço a vocês pela oportunidade, ao canal AgroMais e ao programa Milho Plus. Muito obrigado. E esse foi o Milho Plus. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Continue aqui na programação do canal AgroMais, dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau, tchau. Tchau.